E olha gente, o 9 Dedos falando ali na televisão, ninguém tá olhando Olha só, ninguém assiste eles Ninguém para pra olhar, olha, esse canal Infelizmente, muitas academias, restaurantes colocam nesse canal, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas ninguém quer assistir, ó Ninguém quer assistir, ninguém presta atenção no que eles estão falando Olha só Interessante, né? Isso aqui, gente, é em Recife